Por que que apesar de todos os esforços, inclusive alguns de caráter institucional, por que que a gente não consegue debelar o racismo? Por que ele não consegue ser eliminado? Nós estamos divididos, né? Nós estamos divididos. Mas quem está dividido na zona de conforto é diferente de quem está dividido na zona da necessidade. Então, nós sentimos o mundo e compreendemos o mundo a partir do racismo. Então, quando se fala de estrutural, é colocar o racismo num lugar que está além da vontade e além da consciência dos indivíduos. Enfatizar o racismo como sendo algo estrutural quer dizer que o racismo, ele é parte do funcionamento normal da vida social. Ele nos constitui enquanto sujeitos. Ao falar de estrutura, nós estamos falando do papel do Estado, do Estado, e tudo o que o Estado significa para a reprodução do racismo. Não há racismo sem Estado. Eu tenho 29 anos de favela e há 29 anos a principal política pública que chega para nós é a operação da polícia. Então, o Estado dialoga conosco, nos observando pela mira do fuzil de um policial. E isso nunca construiu nenhuma mudança, né? Sempre foi problemático, violento. Quando a sociedade pede segurança pública, a prática para nós é a operação policial entrando na favela. Então, quando a sociedade não moradora de favela fala que precisamos de segurança, a polícia entra aqui dentro, com carro blindado, com violência, com algo que não constrói nada, né? A ideia de crime não é uma ideia essencial. Não existe crime na natureza. O que existe são fatos, são atos, são acontecimentos a que se atribui um determinado valor. E, nesse sentido, a ideia de polícia criminal é muito interessante porque é uma ideia que a maioria dos juristas nega, que é a ideia de que todo crime é uma construção política. Se a gente está aqui hoje no Complexo do Alemão e, nesse momento, existe o mercado ilícito das drogas ilegais, né? E aí entra a polícia, tem operação policial, tem confronto, pessoas morrem. Recentemente morreram militares, morreram meninos envolvidos com o varejo das drogas, muitos moradores e moradoras. Tudo porque é ilegal. E aí amanhã se legaliza. A favela, ela está dentro ou ela vai ser excluída desse processo? Falar com o racismo estrutural é dizer também que a sociedade é uma sociedade de conflito. Então, isso é importante. A sociedade é conflituosa. A sociedade é uma sociedade em que você tem antagonismos sociais muito profundos. Mas, tipo, como o Complexo do Alemão sempre foi marcado pela violência e sempre teve esse confronto, e aí depois da UPP, de certa forma, piorou porque a promessa era vir outras secretarias, mas na prática só veio a polícia. E aí, basicamente, a gente ficou com dois grupos armados aqui dentro, que, como não tinha nenhuma estratégia, inclusive, por exemplo, de envolver a juventude, de usar inteligência para lidar com o tráfico, só a lógica do enfrentamento, piorou mais a nossa vida, porque agora a gente tinha dois grupos armados que cada esquina, que em cada beco batia de frente, virava uma guerra. Então, o movimento negro no Brasil é alguma coisa que hoje se fortalece. E hoje se fortalece justamente a partir da percepção de como a legislação é uma legislação racista, de como a ação da polícia é uma ação racista. Quer dizer, quando a gente vê como a polícia invade as favelas, como a polícia mata na favela, é evidente que isso não aconteceria numa área nobre da cidade, chamada nobre, numa área de classe média ou de classe média alta. Imagina o caso que aconteceu ontem. Ele estava com um guarda-chuva na mão e o policial o matou, o assassinou, com a justificativa de que ele tinha confundido o guarda-chuva com um fuzil. Quer dizer, isso só pode ser aceito numa sociedade que é racista. Eu vejo essa ideia da chamada bala perdida como uma forma de reduzir o significado do assassinato da nossa população. Ah, morreu mais um preto, morreu mais um pobre dentro da favela, foi bala perdida. Ah, tá tudo bem. E não tá. O racismo que focou, portanto, é uma tecnologia de exercício do poder. É uma tecnologia, portanto, que o racismo permite decidir quem vive e quem morre, quem terá a vida sustentada e quem não terá. Então, quando você vai, por exemplo, para um bairro em que a maioria das pessoas não tem saneamento básico, em que a maioria das pessoas tem uma dificuldade muito grande com o transporte público, isso é Estado. É o Estado exercendo o seu poder sobre a vida e determinando quem morre. Como um morador da periferia, nós vemos a periferia com uma dor imensa, principalmente quando nos colocamos como um agente transformador dessa realidade. Entendemos essa realidade com uma dureza muito grande, às vezes com as lágrimas escorrendo e não deixando de enxugar as lágrimas. Mas, no outro dia, a gente passa a chorar novamente por uma outra família. Só tem um jeito de administrar a vida com um contexto desse. Não dá mais para sustentar a vida. A única maneira de garantir uma distribuição econômica nesse modelo restritivo é você administrar a morte, mas não a vida. Por isso que a necropolítica, a regra, é impor o sofrimento como um modo de vida. Então, hoje a gente consegue enxergar muitos jovens e adolescentes que perambula, não se sente morto, mas também não está vivo. Quando eu falo que é estrutural, não quero dizer que é inevitável. Eu quero dizer que é um espaço de disputa. Tem que disputar as instituições para que a gente consiga, de alguma maneira, modificar a longuíssimo prazo a maneira com que a gente naturaliza as estruturas sociais. Então, discutir racismo é essencial para a gente reconstruir a estrutura dessa sociedade, se é que já foi construída de uma outra forma algum dia. Mas é daqui, em meio a um cenário de extrema desigualdade, violência, vivendo sobre a estrutura pesada do racismo dessa sociedade, que a gente inova, que a gente sobrevive, que a gente constrói soluções que não são importantes apenas para a favela, mas para a sociedade e para o mundo como um todo. É necessário perceber que o racismo está no cerne dos conflitos sociais. E a partir dessa compreensão, se pensar em políticas de redução da desigualdade. Não é mais suportável uma política criminal racialmente enviesada que opera sob a lógica da guerra às drogas e do superencarceramento e que tem resultado, na verdade, em um verdadeiro extermínio da juventude nele. E a Defensoria Pública da União está disposta a fazer essa discussão com a sociedade. A Defensoria Pública da União está disposta a fazer essa discussão com a sociedade. A Defensoria Pública da União está disposta a fazer essa discussão com a sociedade. A Aus Bendem Atenção Legenda por Fábio Jr Laboratório Fantasma